Vai! Oi, eu sou a Karen Vinhas do grupo de graus de Safira e o desafio hoje é fazer uma receita rápida no micro-ondas então eu vou fazer um suflê de omelete vou lá começar com o meu speed chef vou bater duas quadras e neve olha o ponto, bem rápido agora eu vou acrescentar as duas gemas e bater mais um pouco ó, que maravilha agora no meu turbo chef eu tenho meio tomate, mortadela, queijo, azeitone eu já piquei e agora eu vou misturar delicadamente parece uma massa de bolo vou usar minha Crystal Wave fechar em um minuto e meio no micro-ondas e vocês vão ver o resultado agora depois de pronto eu vou desenformar humm é só provar deve estar uma delícia bem recheado e bem fofo olha o queijo olha o queijo humm eu vou dar uma delícia eu vou dar uma delícia